MT Sustentável. Apoio Cicred. Abra sua conta com um parceiro do campo. Fazenda Experimental da Universidade Federal de Mato Grosso, município de Santo Antônio do Leverger, na região metropolitana da capital Cuiabá. O que nos trouxe até aqui foi este pequeno talhão de meio hectare. São cinco linhas de árvores com espaçamento de mais ou menos 15 metros e, entre elas, uma lavoura de algodão, que depois de colhido dará espaço para outra cultura. Se trata de uma pesquisa agroflorestal. A pesquisa é pioneira no Brasil. A produção de algodão em sistema agroecológico e livre de defensivos químicos tem um nicho de mercado certo e pode vir a ser uma alternativa interessante de renda para a agricultura familiar. A pesquisa faz parte do CVT, Centro Vocacional Tecnológico da Universidade, cujo objetivo é desenvolver tecnologias de produção agroecológicas para a agricultura familiar. A coordenação é do professor Henderson Nobre, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural. Foi uma demanda de uma grande empresa do setor varejista do Brasil que demandou o desenvolvimento dessa cadeia aqui na Baixara Coebana e no Bioma do Cerrado. Essa empresa varejista tem o interesse de desenvolver um produto baseado na inclusão dos agricultores familiares e na criação de uma cadeia com mais sustentabilidade aqui no Cerrado. Por conta dessa demanda, a gente se associou com a Farfarm, em demanda dessa grande empresa, para construir a tecnologia e também iniciar o processo de desenvolvimento da cadeia aqui na Baixara Coebana. O Rafael é professor auxiliar e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical. Ele conta que este é o segundo ano da pesquisa e, mesmo no início, já apresenta resultados otimistas. A gente avançou muito nos tratos culturais do algodão. Então, hoje a gente consegue plantar o algodão, trabalhar com o solo, produzir o algodão sem nenhum tipo de insumo químico e a gente consegue ter uma produtividade razoável, para bom, incomparado com o plantio convencional. Quanto à viabilidade econômica, o professor diz que ainda é cedo para se tirar qualquer conclusão. Ele explica que, por ser uma agrofloresta, é preciso considerar aspectos como, por exemplo, a produção de frutas e de madeira que o sistema pode oferecer. Por isso, a pesquisa deverá durar pelo menos cinco anos. Mas este algodão aqui já tem um diferencial que agrega valor. O algodão, ele, produzido dentro de uma lógica agroecológica, agroflorestal, é um algodão de luxo, que a gente fala, é um algodão rico, que tem um preço maior do que o algodão convencional. Então, a gente produz aqui de uma maneira sustentável, de uma maneira que a gente possa agregar um valor a esse algodão para que o agricultor, diante de uma área menor, e que no final eles possam vender esse algodão com um preço também mais vantajoso. MT Sustentável Apoio Sicred Abra sua conta com um parceiro do campo